Um tanto forte na Censala Um tanto forte na Censala Um tanto forte na Censala Ele não canta a resgulança A liberdade espesar e Não existe sofrimento Um tanto forte na Censala Só existe a esperança Um tanto amanhecer Um tanto forte na Censala É o povo, é o povo, é o povo Negro pra dar, erradar Se a liberdade se valer Não existe o movimento Não existe mais de cantar Vai existir a esperança Que volta pra amanhecer E povo negro, povo forte Na mole à mão do Senhor E sofrerão as maldades Praticada pelo peito O sangue, o suor e a lágrima Renovavam a força pra lisa Pois adianti o sofrimento Foi e ficava pra nova vida E voou, foi tão forte a lenda E voou, foi tão forte a lenda Queremos cantar e grudar A linda é de ser valente Não existe a esperança E o povo de amor de mina Bahia, doano, camisa São velhos da bombada Que iluminam nossa vida Esqueceram o derrotar Que a sala do cartiveiro A crueldade Pois voltaram pra sua terra E não existe sofrimento E não existe sofrimento E não existe sofrimento E não existe sofrimento E não existe mais de vata E não existe sofrimento E não existe sofrimento E não existe sofrimento